Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta quarta-feira 12 de dezembro, 10 horas e 4 minutos para estar trazendo para o canal 3 novos investimentos com um mínimo de entrada de apenas 1 dólar e também um novo reinvestimento na Golden Tree Hour plataforma que eu trouxe no dia de ontem então vamos começar aqui pela Museo Bit essa plataforma acabou de sair, tem umas 3 horas apenas ela apresenta rendimentos diários de 13% isso no plano de 1 dólar, de 1 dólar a 25 mil dólares conforme mencionou aqui na range e os planos duram 20 dias o ROE estimado para 20 dias é de 260%, portanto se você entra com 1 dólar você pode, aí tem a possibilidade de sair com 2 dólares e 60 centimos da Museo Bit existem outros planos, 16% por 18 dias, 19% por 16 dias tem uma calculadora aqui de possíveis ganhos, conforme mencionei 1 dólar total retorno 2 dólares e 60 apresentado mais abaixo os últimos depósitos e os últimos saques os valores são variados, conforme mencionei tenho aqui um depósito de 1 dólar mas tem, por exemplo, um depósito de 500 dólares aconteceu aqui agora há pouco o programa de parceria oferece 3 níveis 8% no primeiro, 2% no segundo e 1% no terceiro ok? temos aí quase 2 mil dólares depositados 88 dólares sacados tem apenas 246 contas plataforma bem recente 0G online você pode estar depositando aí por dólar, né? Payer e PerfectMoney, suas opções mas você também pode estar utilizando criptomoeda para fazer depósito beleza? eu vou diretamente a parte de account, tá? considerando que eu tenho 4 plataformas nesse vídeo para não ficar muito longo eu vou pular essa parte sobre a questão do registro vou mostrar só para vocês, né? que o meu depósito ativo aqui de 1 dólar, né? para a gente estar testando a plataforma existe um menu aqui mais à esquerda, né? estou na parte da dashboard existe aqui a parte do depósito list, né? será listado aqui o meu depósito também, nesse menu à esquerda você tem a opção aqui de fazer o depósito, ok? você seleciona o plano que desejar você preenche com o montante mínimo desde que esteja de acordo com o mínimo para o plano selecionado e são demonstradas as opções aqui disponíveis dentro da Museol Beach para você estar depositando, ok? no menu à esquerda também temos aí o histórico de depósito, né? histórico dos ganhos vamos aumentar aí a segurança da plataforma referidos, né? opção de saque o mínimo de saque dessa plataforma é de apenas 10 centavos, ok? referal links, né? você pode estar pegando aí o link para poder promover não é necessário você fazer depósito para começar a promover aí a Museol Beat, beleza? passamos aqui para a segunda plataforma do dia de hoje que ainda está com zero dia, né? a Festerdex esta aqui já apresenta rendimentos em 6 horas, tá? com um montante de rendimento a cada hora de 17,5% isso para o plano de apenas de investimento de apenas 1 dólar, ok? existem outros planos também que você pode estar depositando a partir de 1 dólar fica a seu critério vamos a parte de programa de parceria, né? são em dois níveis 5% no primeiro 2% no segundo não é necessário você fazer depósito para poder participar aí do programa de parceria da Festerdex, né? aqui mais abaixo tem os últimos depósitos e os últimos saques é mencionado aqui o meu depósito de 1 dólar que eu fiz via Pair agora há pouco mais à direita tem as estatísticas da plataforma, ok? temos aí mais de 4 mil dólares depositados e mais de mil dólares sacados a plataforma ainda não chegou a um dia de existência beleza? mostro aqui para vocês a parte da minha dashboard depósito ativo de 1 dólar beleza? e fazer depósito você seleciona o plano que melhor com o BIR temos as seguintes opções você pode estar depositando via Pair Perfect Money e também aceita criptomoedas Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum Bitcoin Cash e Dash beleza? passando agora para a terceira plataforma a Energy System essa sim já chegou a mais de um dia online mas ela oferece a opção de ganhos a cada hora 4,58% a cada hora o mínimo de investimento também é de 1 dólar mas ela também aceita rublos além de criptomoedas ok? temos aqui uma simulação dos ganhos digitando aqui 1 dólar o ganho por hora é de 5 centimos e o total no período é de 10% ok? aqui está dizendo que o projeto já tem 2 dias mas na verdade não chegou a 2 dias ainda aqui o saiba não chegou a isso já temos 1.000 dólares no total depositado e 374 dólares sacados mais abaixo apresenta aqui os depósitos mais recentes e os pagamentos também mais recentes da plataforma ok? beleza? é mencionado aqui o meu depósito de 1 dólar as opções Payer Perfect Money e também as criptomoedas Bitcoin Ethereum Ripple Litecoin e Dogecoin vamos passar aqui para a dashboard da área de trabalho só para poder mostrar aqui para vocês eu tenho meu depósito ativo já tem quase 20 minutos que ele está ativo e esperando o primeiro rendimento de 24 possíveis ok? o programa de parceria é de apenas um nível oferece 5% sobre o montante do investimento dos seus indicados na Energy Assist também tem a opção aqui de você reinvestir se você não quiser fazer o saque beleza? e por fim vamos a Golden Tree Hour que temos diversas opções de planos a partir de 1 dólar o plano que eu estou utilizando é esse de apenas 3 horas que te dá até 50% de retorno a cada hora vou na parte aqui da dashboard mostrar para vocês só o histórico temos aqui as transações eu fiz um depósito agora há pouco também de 1 dólar na verdade é esse aqui de cima fiz dois depósitos no dia de ontem todos os depósitos foram devidamente pagos mostro aqui para vocês a parte de saque withdrawal histórico dos saques os saques foram feitos no dia de ontem 35% a cada hora são 105% em 3 horas beleza? retorno aqui a página inicial só para mostrar a estatística do projeto chegou a um dia de existência mais de 23 mil dólares depositados e 7 mil mais de 7 mil dólares sacados ok? os últimos depósitos os últimos saques da plataforma programa de parceria da Golden Tree Hour é de 10% então é bem generoso para você estar testando sem necessidade de investimento também é possível ok? no mais é sempre importante deixar aquele recado final de que todas as plataformas aqui mencionadas elas são hypes portanto hypes envolvem risco e elas podem parar de pagar a qualquer momento tá? então se você se decidir por fazer investimento em qualquer uma destas plataformas tenha isso em mente tá? nunca invista aquele recurso que vai fazer falta no seu orçamento enfim é sempre importante deixar aí essa mensagem né? afinal são investimentos de risco ok? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu?